Se você for de táxi pra prova, ou se alguém for te levar de carro, é que você chegue um pouco mais cedo. Por quê? Geralmente acontece que as pessoas mais, assim, cuidadosas, elas não vão querer chegar na hora que o portão abre ou perto da hora do portão fechar. Eles querem chegar com um pouco mais de antecedência. Se você chegar numa hora em que o portão ainda estiver fechado, você vai ter que ficar esperando lá fora. Lá fora da faculdade, lá fora da escola, lá do lado de fora do local onde a prova vai ser realizada. Pode ser que esteja muito sol, pode ser que esteja muito frio, pode ser que esteja muito vento, pode ser que esteja chovendo. E se não tiver ali uma padaria, uma lanchonete na qual você possa se abrigar, você vai ficar no tempo, velho. Se não tiver um lugar onde você possa sentar, você vai ficar lá cansado, em pé. Então, eu já fiz isso. Contratei o táxi e falei assim, olha, eu quero que o senhor me leve até o lugar tal, a gente vai chegar lá um pouquinho mais cedo, estacione e fique comigo dentro do carro, com o taxímetro rodando, não tem problema, ok? Ou fecha um preço com o cara, e aí eu fico ali até a hora que os portões forem abertos. Assim que os portões forem abertos, eu saio do táxi, pago o táxi e entro. Assim eu evito de ficar ali no meio da muvuca, no meio do tumulto, evito o risco de ficar embaixo do sol, evito o risco de ficar embaixo de chuva, evito o risco de ficar no frio, no calor, e aquele tumulto de concurseiros. Então, isso é uma coisa que eu fiz algumas vezes. Cheguei de táxi, fiquei esperando dentro do táxi. Ou então, se alguém for te levar, um parente seu, sua esposa, seu esposo, um irmão, não permita que ele te largue lá. Não, fique estacionado até a hora que eu entrar na prova. Assim você fica tranquilo ali, relaxa, faz um exercíciozinho de meditação, respira fundo, ouve uma música tranquila, se for possível, tira até um cochilo. Mas fica dentro do carro, se for possível, e só saia do carro na hora que os portões forem abertos, para que você possa ir direto para a sala onde você vai fazer a sua prova.